Olá, aqui é o Moisés Santos, do Mentes de Milionários, e no vídeo de hoje eu vou ensinar como você pode usar o poder da visualização criativa para fazer a lei da atração funcionar para você e começar a atrair tudo o que você deseja. Você cria as suas circunstâncias, não o contrário. Você pode mudar qualquer área de sua vida se souber usar o poder que há dentro de você. Uma vez que você controla seus pensamentos, ações e crenças, você cria sua própria realidade. Com essa compreensão, a próxima coisa a fazer é assumir o controle de sua mente para que seus pensamentos trabalhem a seu favor e não contra você. Você deve estar se perguntando, mas o que é visualização criativa? A visualização criativa é ver com os olhos da mente o que você deseja atrair para a sua vida. A visualização criativa funciona melhor quando você está relaxado, porque nesse estado, somos capazes de usar a autossugestão, que é um poderoso mecanismo da mente subconsciente. Com a autossugestão positiva, nossas crenças mudam para melhor e somos capazes de atrair aquilo que desejamos para as nossas vidas. Esse estado relaxado é o estado alfa, o estado mental em que você se encontra logo depois de acordar. Quando você estiver relaxado, execute as quatro etapas a seguir para visualizar seus objetivos. Primeira etapa. Imagine uma tela de alta definição na sua frente, como se você estivesse assistindo um filme, mas a história desse filme é a sua. A maioria das pessoas visualizam na parte de trás das pálpebras, mas isso é muito limitado. Em vez disso, visualize uma tela Ultra HD do tamanho de uma parede à sua frente. Esta será a sua tela e a sua imaginação o diretor do filme. E como sua mente é o diretor do filme, você pode escolher as cenas que deseja para o seu filme. Você vai começar a visualizar em detalhes tudo de bom que deseja para a sua vida nessa gigantesca tela de cinema. Mas você precisa entender uma coisa. Até nos filmes mais felizes, existem momentos difíceis que precisam ser superados. É aqui que entra a segunda parte da visualização criativa. Segundo passo. Visualize a situação que você deseja curar. A próxima etapa é visualizar o que você deseja alterar. Você quer transformar o mal em bom? Mas primeiro, você deve visualizar o que é ruim. Sim, funciona. Porque somente quando você se reconecta com a dor que está por baixo, o que é uma prova do verdadeiro desejo, você lança a semente para a mudança. Sinta a dor emocional. Por mais contraintuitivo que possa parecer, você precisa trazer a dor, a raiva e a frustração associadas ao que deseja curar dentro de você. Não há problema em socar um travesseiro ou mesmo um saco de pancada, porque ele se tornará o combustível para o que você precisa em sua vida. E isso nos leva para o terceiro passo. Terceiro passo. Apague a cena. O próximo passo é apagar essa cena dolorosa que você imaginou. Use uma borracha imaginária. Remova a cena que você criou e restaure a tela ao seu novo estado em branco. Faça isso não apenas em um nível visual, mas também em um nível emocional, limpando todos os sentimentos intensos e restaurando um estado de calma perfeito. Se alguém te magoou, agora é a hora de você liberar o perdão. Isso fará você se sentir muito melhor. Quarto passo. Visualize uma nova cena. A próxima etapa é visualizar seus objetivos, como você deseja que as coisas mudem. Por exemplo, se você está enfrentando estagnação em sua carreira, visualize-se conseguindo uma grande promoção ou emprego dos seus sonhos. Visualize nos mínimos detalhes como o seu estilo de vida mudará quando você atingir esse nível de sucesso desejado. Veja em sua mente o efeito que isso terá em seus relacionamentos íntimos e em sua própria mentalidade. Que novos sonhos você semeará depois de cruzar essa barreira? Mergulhe profundamente na mente do seu eu futuro, que já alcançou seus objetivos. Sinta as emoções de alegria, excitação e contentamento como se já tivesse acontecido. Alguns de nós respondem melhor ao toque, sabor e som. Inclua todos os cinco sentidos para ter uma experiência de visualização imersiva. Enquanto seu coração transborda de alegria por conseguir o que você sempre quis, é importante manter essas quatro regras em mente. Música 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 Regra número 1, torne-o vívido. Certifique-se de que sua visualização tenha muitos detalhes. Por exemplo, se você está visualizando um carro novo, veja todos os detalhes deste carro. Que tipo de carro, a cor, o ano, os bancos de couro, por exemplo. Entre dentro do carro e dê uma volta em sua cidade e sinta a sensação de estar dirigindo o carro dos seus sonhos e ao lado da pessoa que você ama. Regra número 2, traga todos os cinco sentidos. Inclua todos os cinco sentidos para obter o máximo de energia de sua prática de visualização. Quanto mais sentidos você usa, mais envolvente sua visualização se torna. Regra de número 3, sinta emoções positivas. É importante ver a si mesmo realizando seus desejos. Sinta as emoções positivas de todas essas realizações. É assim que o seu subconsciente sabe que isso é exatamente o que você deseja. E regra de número 4, veja duas ou mais pessoas se beneficiando. Os desejos movidos pelo ego têm pouco apoio do universo. Por quê? Porque o universo se preocupa com o coletivo. Portanto, se você quer uma promoção, veja sua família se beneficiar dela e seus colegas se inspirarem em você. No final, quando você tiver concluído todas as etapas, diga ao universo, deixe isso ou algo melhor acontecer. Esta é a maneira perfeita de encerrar o ritual de visualização criativa. Mas não faça isso apenas uma vez. Faça isso todos os dias, de preferência antes de dormir e logo ao acordar. Fique alguns minutos na cama, visualizando o que você deseja atrair para a sua vida. E o universo dirá, seu desejo é uma ordem. Fique alguns minutos na cama, visualizando o que você deseja atrair para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Forte abraço e Deus abençoe sua vida. E não se esqueça de deixar de ver a sua vida. Obrigado.